A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, esteve reunida nesta terça-feira com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Na oportunidade foram apresentadas as demandas da Frente e as urgências para o setor agropecuário brasileiro. Quem está lá na Esplanada e tem os detalhes é o Tiago Silva. Bom dia, Tiago. O que mais foi tratado na reunião? Conta pra gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Agromanhã. Isso mesmo, Jô. A reunião foi presidida e liderada, na verdade, pelo presidente da FPL, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná. E foi apresentado para o presidente do Congresso Nacional e também do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as prioridades do setor agropecuário para 2021. De acordo com o deputado Sérgio Souza, essas mesmas prioridades já foram apresentadas para o presidente da Câmara, Atulira, e vai ser apresentada também para outras lideranças, para outros políticos aqui de Brasília, assim como alguns ministros de Estado. Depois disso, volta para a Câmara aí para ser aprovado os projetos que são prioridades dessa apresentação da pauta do agropecuário para 2021. E, claro, a gente vai estar acompanhando tudo isso. Simone. E, Tiago, conta para a gente, então, qual é o destaque nessa pauta prioritária? Bom, Simone, dentro desses índices prioritários que foram apresentados para o senador Rodrigo Pacheco, está o projeto de lei 5191 de 2020, que trata dos fundos de investimento do setor agropecuário, aquele conhecido como Friagro, que nós já falamos muito aqui no Agromais. Esse teve seu texto base já aprovado no Senado, mas está parado ainda, porque falta deliberação dos destaques para depois seguir para a sanção presidencial. Então, a expectativa da FPI é que o deputado Atulira, presidente da Câmara, coloque logo em pauta, já nas próximas semanas de trabalho, esse PL da FIAGRO, para que possa sair aí o quanto antes. Na pauta também está regularização fundiária, protocolo de Nairobi, parecer da Mata Atlântica, BR do Mar, Clódigo Florestal e outros assuntos de interesse do agro que estão aí pautados para o presidente Rodrigo Pacheco. A gente vai seguir acompanhando de perto durante toda a nossa programação e se enrolar aí da FPA, junto com essas medidas aí que são urgentes para o setor agropecuário brasileiro. Eu volto com você, Simone, com você, Juliana, e estou de volta aqui na programação do Agromais durante essa semana. Um abraço, meninas. Até mais. Obrigada, Tiago Silva, pelas informações. E a gente espera que toda essa tramitação seja acelerada e tudo seja discutido com rapidez para o agronegócio brasileiro se beneficiar dessas decisões.